E um grupo antivacina norte-americano foi banido das redes sociais. A Meta, empresa responsável pelo Facebook e Instagram, argumentou que a comunidade espalhava desinformações sobre a Covid-19 que poderiam causar danos no mundo real. O Grupo de Defesa da Saúde das Crianças, em tradução para o português, acusou a empresa de reprimir o direito à liberdade de expressão. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Aranews está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek, da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. Conteúdo interativo do mundo animal. 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 Conteúdo interativo.